Longuini pega a bola pela meia esquerda, bateu, falhou o goleiro! Gol do Londrina! Gol do Londrina Esporte Clube! Momento que o Londrina era melhor no jogo, e aí o Saulo, que foi o herói daquele empate em 0x0, em Araraquara, ele acaba falhando, 1x0 para o Londrina, meu caro João! Nilson pela ponta direita, olha a ferroviária, vem com o Everton, cruzamento, toque de cabeça, o gol! Aí tava pedindo pra tomar o gol Londrina, Carlão, gol da ferroviária! Mandou o lance seguir, realmente não foi nada, segue o lance, o goleiro salve, erra! Falhou, Henrique recuperou, lá veio Londrina, o cruzamento vai pintar, Longuini bateu! GOOOOOOOL! Longuini, 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 Longuini! As duas últimas da locomotiva, vamos tirar essa, Tubarão! Zé Matheus, a cobrança fechada, inacreditável! Gol contra! Não, meu Deus do céu, não é possível! Não é possível! Que que é isso, Londrina? Não faz isso com o torcedor, cara! Gol contra! Uma lambança da defesa do Londrina! Aí não dá, cara! A gente tá falando toda hora que tem que tomar cuidado! Passou na pista, é agora Londrina, é agora Londrina! Ingro, abriu o jogo lá pela ponta direita com Henrique, Henrique fez o passe! França, o cruzamento é agora, furou o Ingro! A bola vai sobrando, olha o gol! 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 Eu te amo! Eu te amo, Londrina Esporte Clube! Eu te amo, Londrina Esporte Clube! Gol! 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 Do Londrina! Eu falei! Eu não acreditava! Ia ser no final! Ia ser no final! Ele explode o estádio do Café! É o time que acredita! É o time que sempre acredita até o fim! Esse é Londrina Esporte Clube! Ele pede a bola! Ah! Pinta o árbitro! O Londrina Esporte Clube tá vivo! Uma festa monumental da torcida! Uma festa monumental da torcida! O Londrina tá vivo! O Londrina tá vivo! Respeita! Aqui é Londrina Esporte Clube! Tchau! E aí Tchau!